Hoje eu estou em Lagoa do Matia, cara. Minha terra natal. Meu amigo, olha. Hoje está correndo pouca água. Fala aí sobre esse pedal aqui para a minha terra natal. A gente já está aqui na sua terra. A gente fica feliz, cara. A gente fica feliz, cara. Bom, é bom eu sair de casa para o cinto, para que o cinto. Fico feliz, cara. Quando sai de coisa aqui, não tem nada... A gente pega aqui. Vamos ficar com a casa. Aqui está a primeira vez, a noite está aqui. Elas ruízes, a noite vai fazer a segunda parte. É isso aí. O chamã tá com medo. Eu vou levar ela ali, vou dar um zoom pra pegar lá a casa que eu morei, a casa que eu morei em casa, a casa que eu morei velho, a casa que eu morei velho, a casa que eu morei velho. Aquele alveio pra ter que dar uma gaxeira pra que eu morei. Mandioca. Olha lá, nossa cruzinha. Olha lá, nossa cruzinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL